Fala aí galera, no vídeo de hoje eu ensinarei a fazer a vocês a fazerem o bonde kick que é uma dança no Fortnite e a minha maninha Isabel está aqui Ai, tu vem aqui bebê? Então, vamos começar Mas primeiramente eu mostrarei pra vocês, eu danço no bonde kick Ah, é, faltou a parte assim É porque, galera, eu não danço também, mas É porque no bonde kick eu penso muito rápido, daí eu não danço também Mas pra ensinar eu vou ensinar tudo bem, tá? Então, bora pro vídeo Então, galera, primeiramente vocês vão começar assim Tá bom? Assim Daí, vocês vão fazer assim 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 Assim, quatro vezes Daí, depois dos cinco e seis, você vai fazer assim, ó Cinco Seis Tá? Assim Beleza? Então, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis Tá? Daí vai ficar assim, ó Tá? E agora a segunda parte É quando vocês vão É... fazer assim Mas não é simplesmente assim Ou assim Vocês vão fazer assim Vocês vão fazer um Não, não, vocês vão fazer assim, ó Um Não Um Dois Daí, ó No três e no quatro Vocês vão fazer assim, ó Três Quatro Tá? Não, no três e no quatro Vocês vão fazer assim Três Quatro Tá? Daí vai ficar assim, ó Tá? Daí agora na terceira parte Vocês vão fazer de novo isso Só que um pouco diferente Dessa vez Vocês vão fazer assim, ó Ó Lembrando que É tipo um espelho, ó Essa daqui é a minha direita Mas pra vocês é a esquerda Essa daqui é a minha esquerda E pra vocês é a direita Só que, ó Aliás Ah, tá Beleza Na verdade eu acho que eu falei errado Mas tá bom Então, ó Mesmo vocês vão fazer assim Pra direita Pra esquerda Joga pra esquerda Daí faz um círculo Não É primeiro pra esquerda Daí vocês fazem um círculo Daí vocês fazem outro Daí vem pra direita Enquanto vocês fazem assim E assim Daí depois Vocês vão fazer assim Só que daí Indo pra esquerda Dessa vez Daí vocês vão fazer assim E assim Tá? Daí vai ficar assim Na dança completa Eu sou muito burro Enquanto vocês fazem assim Enquanto vocês fazem assim Olha só Como é que ficou Ficou assim Bebê? Bebê? Bebê Daí vocês vão fazer assim 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 Beleza? Então esse foi o vídeo Daí vai ficar assim Vocês entenderam? Beleza Até mais